Esse call está agora sendo gravado. E é bem utilizado, eu diria, esse diagrama de atividades no amplo espectro da engenharia de software. Então, para quem tem vontade, para quem quer seguir carreira nessa área, essa aula aqui acaba sendo crucial, porque aí na engenharia de software, vocês verão algumas coisas mais correlatas, mais relacionadas à rede de Petri, que acaba sendo um artifício bem interessante na modelagem de software, principalmente quando você está trabalhando com softwares que necessitam ter uma boa taxa de confiabilidade, porque você utiliza modelos matemáticos aí na sua descrição, enfim, certo? Então, aí vamos discutir aqui hoje sobre diagrama de atividades. Vai ser o pontapé inicial para o que vocês verão aí, para quem, claro, quiser seguir carreira na área da engenharia de software, certo? Então, aqui vamos direto aos pontos iniciais, é o que rege a nossa discussão. Então, o diagrama de atividades, ele é um diagrama independente, que é baseado nas redes de Petri, certo? Conforme eu tinha enfatizado, beleza? Então, mais uma vez aí, deixando evidente, se forem para a engenharia de software, se forem pagar cadeiras relacionadas a essa ênfase, vocês verão isso aqui de forma bem mais específica, beleza? E aí, o nosso diagrama de atividades, conforme o próprio nome aí deixa evidente, vai enfatizar as sequências, condições para coordenar comportamentos de baixo nível. Esse aí é o pontapé inicial, esse é o que mais importa dentro aqui desse diagrama, certo? Ele também é interessante porque, olha só, diferente dos demais, nós agora temos uma maior ênfase no nível de algoritmo. Então, é bem interessante esse diagrama de atividades, porque ele tem uma certa semelhança ao que nós já conhecemos aí do universo da programação, que é o fluxograma. Acredito eu que lá na disciplina de algoritmos, no início do contato, nos seus primeiros contatos aí com a programação, vocês viram coisas relacionadas ao fluxograma, porque ele permitia esboçar toda a lógica aí que o seu algoritmo necessitava ter para chegar, na verdade, ao alcance do resultado aí almejado. Então, aqui o nosso diagrama de atividades é bem similar aos nossos fluxogramas, tem aí essas particularidades, essas semelhanças, e algo bem interessante aqui de se discutir. Outro ponto interessante acerca do nosso diagrama de atividades é que ele é um dos mais detalhistas, ele traz um detalhismo tão interessante, mais correlato aí à programação em si do nosso software, que ele acaba tendo esse reconhecimento de trazer todo esse detalhismo necessário. Apesar de ter todo esse detalhismo, não é um diagrama difícil de se compreender, é bem, 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 bem parecido mesmo aí com o diagrama de máquina de estados, então, se vocês entenderam o diagrama da aula anterior, entender isso aqui não vai ter nenhum nível de dificuldade, certo? Outro ponto interessante acerca do nosso diagrama de atividades é que ele tem muita semelhança com os antigos fluxogramas que eram utilizados aí para desenvolver a lógica de programação, tal qual eu já tinha afirmado. Então, o nosso diagrama de atividades, ele é baseado nesses fluxogramas que vocês viram aí no início do curso, no primeiro contato aí que vocês tiveram com a programação. E aí, esses diagramas, na verdade, os diagramas que vocês viram lá no passado, no início do curso, e este diagrama aqui, o diagrama de atividades, ambos têm um objetivo em comum, que é auxiliar a determinar o controle do fluxo de um, na verdade, auxiliar a determinar o fluxo de controle de um algoritmo. Esse é o ponto crucial aí desse diagrama. Então, neste diagrama de atividades, tudo que está esboçado nele vai dizer respeito ao fluxo de controle do algoritmo que ali está sendo modelado, do nosso software, enfim. E isso, claro, aí, como o próprio termo já deixa, como esse próprio tópico já deixa evidente, com esse viés aí mais voltado para a programação. Beleza? Então, o nosso diagrama de atividades, como o próprio nome deixa evidente, vai ser utilizado para modelar atividades. Mas isso ainda está um pouco nebuloso, eu diria. Tão nebuloso quanto o dia de hoje, que está meio anubado, certo? Então, hoje... Então, hoje... Então, esse diagrama aqui, ele consiste na modelagem de atividades e o que nós temos sendo englobado por essas atividades. Temos a capacidade de mostrar com comandos, na verdade, a computação procedural, que nada mais é do que o que você já vem fazendo até o momento aí na programação. que consistiu, os passos aí necessários, por exemplo, para que um método, para que uma função de uma determinada classe aí seja concluído. Então, a computação procedural é exatamente isso. Então, o que vocês faziam na linguagem C, que é uma linguagem procedural, nós tínhamos todos os nossos comandos que executados em uma determinada sequência nos levavam a um resultado específico. Aqui, com o nosso diagrama de atividades, também temos a capacidade de esboçar isso, que nós chamamos aqui de computação procedural. E aí, claro, aqui no escopo dessa disciplina, a computação procedural vai dizer respeito aos métodos que estarão presentes em nossas classes, porque é fazendo a alusão mais trivial possível as nossas classes meio que são as funções que nós tínhamos lá na linguagem C, certo? Outro ponto aí que as atividades são capazes de enfatizar é a modelagem organizacional. E isso aqui é interessante, porque já traz um viés diferente, no sentido de que nós podemos esboçar processos de negócio ou o fluxo aí de trabalho de um determinado software, de uma determinada organização, a gente tem a capacidade de fazer isso com diagrama de atividades. Claro, com a visão um pouco mais específica, com um detalhito maior, que eu não vou trazer aqui nessa disciplina, que eu não vou trazer nessa aula, porque eu acho que é mais interessante explorar tudo isso em disciplinas mais específicas a esse tipo de diagrama, certo? Outro ponto, e aí o mais óbvio, é a modelagem dos nossos sistemas de informação. Isso aqui é o que a gente também tem a capacidade, é o que nós vimos fazendo com todos os outros diagramas até o momento, certo? E aí um ponto interessante acerca de toda essa discussão é o seguinte, nesses dois últimos casos, na modelagem organizacional e na modelagem de sistemas de informação, nós vamos esboçar toda a lógica dos nossos casos de uso. Então, mais uma vez, o diagrama de casos de uso, marcando presença aqui no diagrama aí, na verdade, nos diagramas posteriores, em especial, deixo aqui o tema da nossa aula, que é o diagrama aí de atividades, certo? Então, conforme eu tinha deixado evidente no comecinho aí da nossa disciplina, tudo que vocês vieram fazer será utilizado pelos diagramas posteriores, com a visão mais específica, com a visão mais profunda, assim eu diria. Então, a gente começa do primitivo, que é o nosso diagrama de casos de uso, que a gente está só expulsando as funcionalidades, e toda a lógica aí volta pelo nosso software, e à medida que nós vamos fazendo outros diagramas, iremos nos aprofundar cada vez mais nesse ponto, certo? Então, aí, na modelagem organizacional e na modelagem de sistemas de informação, temos englobado os nossos casos de uso. Na computação procedural, os nossos casos de uso, os meus que ficam implícitos, porque nós teremos métodos que serão relacionados aí a casos de uso específico, sei lá, emitir extrato, emitir saldo, realizar saque, por aí vai, certo? Ok, beleza. Então, o nosso diagrama aí de atividades, ele é composto por três componentes básicos, assim eu diria, certo? Claro, na sua visão bem primitiva. Se nós formos nos aprofundar nesse diagrama, a gente teria muita coisa aí a ser discutida. Então, o nosso diagrama de atividades é composto pelas atividades, o próprio nome já é de destividente, vocês verão o que é uma atividade aqui dentro desse diagrama, por nós e fluxo de controle, certo? Então, discutindo aqui sobre cada um desses elementos, vamos dar início à discussão com a atividade. O que é atividade dentro aí de um diagrama de atividades? É o elemento essencial, até o próprio nome, a própria nomenclatura desse diagrama já deixa evidente que nós teremos atividades ali esboçadas. Então, vamos entender o que se figura como atividade aqui dentro desse diagrama, certo? A atividade, ela vai especificar um comportamento a ser executado pelo nosso software. Olha só, diagrama de atividades, é como se nós estivéssemos esboçando comportamentos específicos aí do nosso software, coisas que o nosso software é capaz de fazer. Ah, o software pode emitir um extrato, o software pode emitir um saque, o software pode expulsar o aluno aqui do Google Meet, por exemplo. Enfim, é tudo aí o que o nosso software é capaz de fazer em relação aí aos seus comportamentos. E aí, cada comportamento que vai ser esboçado em uma atividade neste diagrama, ele pode ser iniciado mediante três casos em específicos. O primeiro deles é quando outros comportamentos, outras atividades encerrarem a sua execução, e aí isso já deixa evidente um certo fluxo lógico aí na execução do nosso diagrama de atividades, em que uma atividade encerrou, vai dar prosseguimento, vai dar início a outra atividade, após essa se encerrar, vai dar início a outra, e por aí vai. Então, vocês podem ter esses comportamentos, essas atividades executadas nesse fluxo. Outro ponto é quando determinados objetos ou dados tornarem-se disponíveis quando alguma informação necessária, ou quando algum objeto tivesse distanciado, e esses dois elementos ou um deles aí sejam necessários para o início de determinado comportamento, então, quando eles estiverem disponíveis, aí teremos o nosso comportamento, a nossa atividade sendo executada. Beleza? Último ponto é a ocorrência de eventos externos. Podemos ter N eventos aí, qualquer coisa, que figure um determinado trigger, determinado gatilho, aí para dar início à execução desse comportamento, fazendo alusão com os vários exemplos que eu tenho dado até o momento, imaginando aí que o Claudio, ele foi lá no banco, e aí ele queria, dessa vez, fazer uma transferência em dinheiro para a Lanusa, então ele interagiu lá com o caixa eletrônico, acessou as funções lá na interface, e as interfaces dispunham de alguns botões destinados a essa funcionalidade, havia lá o botão realizar transferência, por exemplo. Claudio pressionou esse botão equivalente a essa funcionalidade, então isso foi um trigger, isso foi um gatilho que deu início a um determinado comportamento, a uma determinada atividade, a ser executada aí pela minha máquina, pelo meu software, certo? Então isso aí se figurou como um evento externo dentro desse exemplo tão trivial que acabei dando aqui para vocês. Beleza? Então temos esses três casos possíveis que darão início aí aos comportamentos da nossa máquina, certo? Dentro do diagrama de atividades, temos que as nossas atividades são representadas por um retângulo grande com as suas portas arredondadas, pronto. É isso que vocês precisam saber para identificar as nossas atividades, certo? E aí olhem só como é simples, estou aqui com a atividade emitir saldo, um retângulo grande com as suas bordas arredondadas, e aqui está a sua funcionalidade, emitir saldo. Então isso aqui é um comportamento da minha máquina, minha máquina em algum momento pode se destinar a realizar isso aqui, emitir saldo. Só que sabemos que a nível de código não é tão simples fazer essa emissão de saldo, e sendo que o nosso diagrama de atividades, ele é mais voltado aí para a visão de código, já que ele é bem similar aos fluxogramas, que vocês viram lá no início do curso, na disciplina de algoritmo. Então ter só atividade nesse formato ainda é insuficiente para o que nós queremos esboçar aqui neste diagrama. E mediante tudo isso, vamos dar aqui continuidade, falando agora sobre o nosso nó de ação, certo? E aí sim, esse nó de ação, nós não somos capazes de modelar uma ação específica aí para o nosso software, certo? Então os nossos nó de ação são os elementos mais básicos aí de uma atividade, certo? Conforme vocês viram, a atividade anterior, emitir saldo é uma atividade muito complexa. Nós tínhamos várias nuances ali dentro, executadas assim, digamos, para se chegar àquele resultado beijado, para chegar aí à emissão de um saldo. A gente já discutiu sobre tudo isso, espero que nesse momento vocês não tenham nenhuma dúvida relacionada a isso. Então, sabemos que lá na emissão de saldo tem muita coisa, além do que só emissão de saldo, certo? Então, nós precisamos desse camarada, que aqui chamamos nó de ação, para representar algo mais básico, algo mais primitivo. E esse algo mais primitivo que nós estamos esboçando aqui, é algo incapaz de ser decomposto. Diferente lá da atividade que eu vos apresentei agora há pouco, que emitir saldo, nós podíamos meio que decompor toda aquela atividade em diferentes nós, nós de ação, cada um deles realizando aí uma tarefa específica. Ah, para emitir o saldo, deixa eu imaginar aqui o que o Claudio teria que fazer. Teria que interagir com a interface, teria que informar o número da sua conta, informar a senha, enfim, teríamos toda uma sequência de passos a ser executada. Então, a nossa atividade é algo maior, com viés maior, nossos nó de ação são meio que decomposições das nossas atividades, ao ponto de chegarmos a algo tão primitivo, algo tão básico, que se torna capaz de ser decomposto. Certo? Ok. E aí, os nossos nó de ação, eles são bem similares às nossas atividades, também são representados aqui por retângulos, com as suas bordas arredondadas, entretanto, eles têm um certo diferencial. E esse diferencial é o seguinte, o seu tamanho, o seu tamanho deve ser inferior, o seu tamanho deve ser inferior, para que nós possamos ter a capacidade de distinguir uma atividade de um nó de ação. E aí, para isso, eu trago até o comparativo aqui para a turma, para que vocês possam ver o seguinte, olha só, emitir saldo, aqui é algo maior, um retângulo maior, está aqui o nome dessa atividade, enfim, receber número da conta, isso aqui já é um nó de ação, porque, veja só, emitir saldo, eu posso decompor em vários nós de ação, um desses nós poderia ser isso aqui, receber número da conta. Eu sei que isso aqui é um dos passos, é uma das atividades, é um dos comportamentos, enfim, é algo que estaria dentro desse negócio, dentro dessa atividade aqui maior, dentro aí de emissão de saldo, porque para emitir o saldo de uma conta, eu preciso, obviamente, receber o número da conta, também preciso, obviamente, receber a senha da conta, também preciso, obviamente, que o cliente, ele clique na opção, emitir saldo. Preciso, obviamente, que o meu software procure, a conta equivalente, lá no banco de dados, e retorne o saldo, enfim, então, isso aqui é algo capaz de ser decomposto, isso aqui não. Pessoal, eu posso decompor isso aqui, em mais uma outra sequência de passos, em alguns outros nós de ação, porque, veja só, isso aqui já está no básico, receber o número da conta, eu sou incapaz de decompor isso aqui, no momento, eu sou incapaz de decompor isso aqui, em algumas outras ações. Eu não consigo, pelo menos a minha mente, o autor também que eu utilizo para elaborar essa aula, foi incapaz de chegar a uma conclusão, ou algo tão, algo tão mais primitivo do que isso, receber o número da conta. É algo tão trivial, já é uma tarefa tão específica, que a gente é incapaz de imaginar alguma outra tarefa, que algumas outras tarefas, na verdade, que iriam ocupor esse recebimento do número da conta, certo? Então, esse é o ponto. Os nossos nós de ação são coisas tão básicas, ao ponto de serem incapazes de ser decompostos. nossas atividades são coisas, são elementos capazes de serem decompostos, porque eles meio que trazem uma visão mais genérica, assim eu diria, de alguma coisa que está sendo esboçada aqui no nosso diagrama de atividades, certo? Beleza! Então, até o momento, já vimos o que é uma atividade, já vimos o que são os seus nós de ação, certo? Entretanto, só ter esses elementos nesse formato aqui não é suficiente, pessoal. Não é suficiente. Não temos aqui nenhum fluxo de controle, não temos nenhuma lógica aqui por trás. E isso evidencia a necessidade agora desse elemento que consiste no nosso fluxo de controle. Então, qualquer tipo de diagrama sem o fluxo de controle vai se configurar como um diagrama incompleto e confuso. E aí, é óbvio que o nosso diagrama de atividades também se tornaria incompleto e confuso se não dispôsse... Não sei se a palavra exige, mas se ele não tivesse também este tão importante elemento, certo? Então, o nosso fluxo de controle, conforme vocês já estão cansados de saber, algo que está praticamente em todo o diagrama aqui esboçado ao longo dessa disciplina, o nosso fluxo de controle é o conector que vai ligar dois nós, enviando sinais de controle de um nó para outro. É como se nós estivéssemos fazendo a conexão entre dois elementos aí do nosso diagrama de atividades e esboçando o fluxo aí de execução, o fluxo de controle aqui da nossa modelagem, certo? E aí, é representado por uma linha contendo uma seta apontando para o novo nó e partindo do antigo, tal qual a gente já viu nos outros diagramas, certo? Então, a gente tem, a partir de um fluxo de controle, a diferença, a distinção, se digamos, de um emissor para um receptor, no sentido que a gente vai ter ali a troca de informações, ou vai ter um certo fluxo lógico ali que será executado, beleza? E aí, vamos ver aqui o exemplo, só para vocês verem como essas coisas se figuram. Olha só. Agora, aqui, pessoal, eu já estou com o nó de ação. Não estou mais com as nossas atividades. As nossas atividades são decompostas em nó de ação, certo? Então, olha só. Pegando aquela atividade que era de emitir saldo, imaginando que nós decompomos ela em vários nó de ação, chegamos a esses dois camaradas que aqui estão esboçados. Mais à frente, eu trago exemplos mais complexos, certo? Olha só. Estamos aqui com dois nós de ação. Receber o número da conta, que eu já mostrei para vocês agora há pouco, e consultar a conta. Isso aqui são duas atividades, assim, digamos, bem primitivas, bem básicas, que evidenciam coisas aí que o meu usuário deve fazer dentro do que eu estou modelando. Então, dentro aí dessa modelagem que eu estou fazendo, o meu usuário, na verdade, o meu usuário não, o meu software, vai ter que receber o número da conta, afinal, é isso que a gente está esboçando, certo? A gente está esboçando comportamentos a nível de algoritmo. Então, o meu algoritmo vai ter que receber o número da conta e vai ter aí que consultar a conta a partir dos dados recebidos nessa ação anterior, a partir do número aí que foi informado pelo usuário, certo? E aí, se vocês notaram, se eu pedisse para vocês criarem um algoritmo que fizesse isso, vocês já sabiam que primeiro teriam que receber o número da conta do usuário, então teriam que, em algum momento, ter alguma função relacionada a isso, beleza? Sei lá, um scanf, ou alguma função aí de leitura de dados, e aí, em seguida, vocês teriam que consultar a conta utilizando esse número informado aí pelo usuário. Então, vejam só, à medida que vamos nos aprofundando nisso, estamos tendo uma visão mais específica a nível de código, a nível de algoritmo, certo? É isso que caracteriza tão fielmente, tão fortemente, o nosso diagrama aí de atividade, certo? Então, nesse ponto, outras duas coisas que eu quero enfatizar é que nós temos aqui dois nós de ação, e cada um deles tem a sua própria ação aí a ser executada. E exatamente o que eu estou apontando aqui nesse slide para quem quiser consultar posteriormente, certo? Beleza! Olha só, então já vimos aqui as nossas atividades, nossos nós de ação, e um certo fluxo de controle aí, de execução da nossa modelagem. Entretanto, ainda não temos a noção de onde a nossa modelagem inicia e de onde a nossa modelagem se encerra. Por isso, também necessitamos discutir acerca dos nossos nós inicial e final, tal qual tínhamos lá no diagrama de máquina de estados, aqui no diagrama de atividades também teremos esses camaradas, certo? Então, os nossos nós inicial e final, falando primeiro sobre o nó inicial, ele vai pertencer aí ao grupo de nós de controle que são utilizados para o controle do fluxo de atividade. É um artifício aí, é um elemento utilizado para guiar aí o fluxo de execução do nosso software, nosso usuário, nosso usuário, o leitor da nossa modelagem, seja um dev, seja o gerente de projetos, ou qualquer outro stakeholder aí do nosso projeto, vai ver essa modelagem, vai ter a noção de onde a nossa modelagem tem início. Isso é importante, porque ele não pode iniciar a leitura por qualquer ponto, certo? E aí, a gente vai iniciar o... A gente vai representar o início do nosso fluxo e ele é representado também por um círculo preenchido, com o qual nós vimos lá no diagrama de atividade. E aí, mostrando isso aqui agora para vocês, nada mais é do que aquela nossa bolinha preenchida, certo? Que pode ser com qualquer coloração. Aqui, como as coisas estão em preto e branco, então ficou nessa cor, mas qualquer coloração aí que vocês quiserem colocar, o importante é que essa bolinha esteja preenchida para indicar que esse aqui, esse aqui é o nó inicial, é onde a minha modelagem tem início. Então, eu sei que eu começo desse ponto para em seguida ir nesse, para em seguida ir nesse. Então, se eu pedir, se a Lanusa, por favor, que num algoritmo que faça isso, a Lanusa vai começar a leitura daqui, opa, eu começo daqui. O que vem em seguida? Receber o número da conta. Então, a Lanusa vai criar, imaginando o nível de código, a Lanusa iria criar uma variável do tipo string para poder receber o número da conta, certo? Porque alguns números de conta tem lá o dígito x, por exemplo, se eu não estou enganado, e a gente precisa ter esse formatinho. Então, a Lanusa aí criou essa variável para receber o número da conta. Beleza, já recebeu o número da conta. E agora, o que eu faço? Olha lá no diagrama de atividades, qual é a próxima etapa. A Lanusa viu consultar a conta. Opa! Então, ela sabe que agora vai ter que consultar a conta. E aqui nós teríamos outras atividades, na verdade, outros nós, que iriam dar mais evidência, iriam dar uma maior clareza à atividade aí que a Lanusa estaria fazendo aqui a nível de programação, certo? Então, se vocês notarem, esse artifício, não, esse documento, o nosso diagrama aí de atividade, de algo bastante utilizado pelos devs, porque já tem essa visão mais a baixo nível, mais voltado aí para a programação. Beleza? Ok. Também temos o nosso nó final. O nosso nó final também é algo necessário para indicar o final aí de uma determinada atividade, até o próprio final aí do nosso algoritmo, mediante a execução de todo o seu fluxo, ou mediante alguns casos específicos, em que nós precisamos encerrar todo o nosso programa, certo? Então, o nó final é também um nó de controle, beleza? É utilizado para representar o fim do fluxo de atividade e, tal qual o nosso diagrama de máquinas de dados, é representado por um círculo preenchido dentro aí de um círculo vazio. Mais uma vez, olha só, imaginando que a etapa final de todos os processos que estamos fazendo, que, claro, vocês verão mais à frente na sua completude, imaginando que a etapa final da atividade emitir saldo é a apresentação do saldo. Então, eu sei que após este nó aqui, após apresentar o saldo, eu dou por encerrada aí a minha modelagem, beleza? Então, se eu pedisse lá para a Manuza codificar essa funcionalidade, codificar o método relacionado à emissão de saldo, ela teria todos esses passos aí a serem executados. E o último passo aí desse método, o último passo do algoritmo que ela criou, iria consistir na apresentação do saldo. Beleza? Ok. Então, é isso, o nosso nó final de atividade, certo? Entretanto, nós também temos um outro nó, além dos nossos nós de ação inicial e final. Temos o nosso nó de decisão, porque sem ele, o nosso programa, a nossa modelagem, na verdade, é incapaz de refletir os programas no seu nível real. Sabemos que os programas no seu nível real são programas em que nós temos coisas mais complexas e damos aí a possibilidade dos nossos programas tomarem decisões, certo? Então, se os nossos programas tomam decisões, é óbvio que aqui também teremos isso esforçado, beleza? Então, o nó de decisão também é mais um nó de controle aí, incorporado aqui nessa modelagem. É utilizado para representar uma escolha entre dois ou mais fluxos possíveis, é como se a gente estivesse controlando o fluxo de execução aí da nossa modelagem, em que, mediante alguma condição específica, segue por esse caminho, mediante alguma outra, segue por esse caminho, e por aí vai. É o nó famoso e fiel, se são as nossas estruturas de decisão. Estamos permitindo que o nosso programa tome a decisão mediante alguma condição de guarda. Então, se alguma condição de guarda, que ali está exposta no nosso diagrama, ela for satisfeita, então nós vamos seguir pelo caminho relacionado a essa condição, certo? E aí os nossos nó de decisão, tal qual os fluxogramas que vocês já bem conhecem, tal qual aí o nosso diagrama de máquina de estados, que também falamos sobre isso, ele também vai ser representado por um losango, que vai dividir o fluxo aí da nossa atividade. Beleza? E aí, olha só, imaginando a etapa lá de consultar conta, porque vocês viram que nós tínhamos um nó, consultar conta, beleza? Imaginando aí possíveis resultados para aquela ação. Temos que a nossa conta pode ser válida, temos que a nossa conta pode ser inválida, o valor informado aí para o número da conta pode ser válido ou pode ser válido. E aí, mediante essa possibilidade, olha só, então, se eu pedisse para ela nos usar, codificar aquela funcionalidade de emitir saldo, e ela chegou na etapa de consultar conta, ela está agora codificando essa funcionalidade, ela aqui vai ter que tomar uma decisão, vai ter que verificar se a conta é válida ou vai ter que verificar se a conta é inválida. Se a conta for inválida, então, ela encerra aí o fluxo, porque ela quer consultar o saldo. Se foi formada a conta inválida, então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, vai dar por encerrada aí todo esse algoritmo. Ou poderia colocar aqui alguma outra funcionalidade, apresentar feedback para o usuário, ou pode deixar isso relacionado a algum outro elemento aí desse meu diagrama, algum outro diagrama de atividades, enfim, da maneira que vocês quiserem. Aqui, para simplificar, eu estou só enfatizando aqui. Se o número da conta informado for inválido, então, dou por encerrado esse meu algoritmo, dou por encerrado esse meu método. Beleza? Se o número da conta for válido, opa, então, agora você tem que receber a senha. Você não pode emitir o saldo de uma conta sem que, posteriormente, seja aí informada a senha de acesso dessa conta, porque se não tiver a senha de acesso, eu posso consultar quantos milhões o Cláudio tem lá na sua conta, posso ver quantos bilhões a Lanusa tem lá na conta dela, e por aí vai. Então, isso não seria interessante, seria invasão de privacidade, e até permitiria, abriria a margem aí, para pessoas mal intencionadas aplicar algum certo golpe. Certo golpe. Certo? Então, aí, para proteger a integridade do Cláudio e da Lanusa, os bancos exigem aí essa senha de acesso, e nós temos essa senha de acesso, é óbvio que é algo também incorporado aí a nível de código. Você não vai deixar esse elemento de fora, certo? A Lanusa disse aí que só tem um real, ela é humilde, acho que só tem um milhão aí, e ela está querendo aqui só dar uma miguinha na turma, certo? Beleza? Ok. Então, pessoal, tendo apresentado sobre tudo isso, que é bem similar ao que vocês viram lá no nosso diagrama de máquina de estados, vamos partir ao que eu sempre faço em todas as aulas, que é a apresentação de exemplo aí do nosso banco que a gente está criando, a gente vai ter até que partizar esse banco no final da disciplina, de tanto que eu falo aqui nele. Então, vou trazer aqui quatro exemplos que irão demonstrar a aplicabilidade aí do nosso diagrama de atividades. E notem que os exemplos que eu vou trazer aqui estão ao nível do que eu vou cobrar na disciplina, certo? Entretanto, para quem quiser se aprofundar aí no maravilhoso, no majestoso, incrível, esplendoroso universo da engenharia de software, então vocês virão essas coisas com o viés mais aprofundado, com a coisa mais específica que estará mais relacionado aí às redes de pet, certo? Então, sem mais delongas, olha só, falamos muito sobre essa atividade, emitir saldo. Tivemos lá a nossa atividade, eu mostrei no início da aula, a nossa atividade de emitir saldo, ao longo de toda a discussão que eu fui fazer aqui com vocês, peguei essa atividade, destrinchei ela em vários nós, e aí eu fui discutindo sobre todos esses nós no decorrer da aula, então falei sobre receber número da conta, sobre consultar conta, sobre apresentar saldo, enfim, então todos os fragmentos aí que vocês viram na aula, agora estão aqui unidos nesta modelagem que eu vos apresento. então eu estou aqui fazendo a modelagem, aí a nível do diagrama de atividades do processo de emissão de saldo, então aí se a Lanusa fosse consultar quantos milhões ela tem na conta, então a nível de código é isso aqui o que seria executado, o meu programa inicia aqui e ele tem esses pontos, esses três pontos de encerramento que enfatiza algumas condições específicas. Olha só, então o meu programa, na verdade o programa aí no qual a Anusine interagiu o software lá do banco, sei lá, da caixa, porque agora no contexto que eu tinha dito a Lanusa foi trabalhar na caixa, então a Lanusa vai consultar quanto ela tem de saldo lá na caixa e aí o software por trás disso vai realizar todas essas etapas. Então vai solicitar o número da conta, então a gente vai ter alguma variável destinada a isso, vai ter que informar a Lanusa que ela precise informar o número da conta, em seguida o software aí da caixa vai consultar a conta, certo? que foi informada aí pela Lanusa e aí nós temos uma decisão aqui que é o que nós já tínhamos discutido, o fato da conta ser inválida ou o caso da conta ser válida. Se a conta for inválida aqui nesse contexto, claro que vocês poderiam fazer muito mais aqui, eu estou só simplificando para que a gente possa discutir mais tranquilamente, então se a conta for inválida encerra-se esse algoritmo, encerra-se esse método. Nada mais vai ser feito, dá ele por encerrado e segue aí com as etapas posteriores a nível de código, certo? Se a conta for válida, opa, o que o programa deve fazer? Ele agora vai ter que receber a senha, então a Lanusa vai lá, interage com a interface dele, informa a senha, pronto, meu programa aí recebeu a senha aí da Lanusa. Em seguida, o meu programa agora vai validar a senha, então vai lá, valida a senha, aí nós temos mais uma etapa decisória aqui nesse nosso fluxo, que consiste em verificar se a senha é válida ou verificar se a senha é válida. Se a senha for inválida, encerra-se a execução desse método, se a senha for inválida, prossegue aí para a próxima etapa, que é a consulta do saldo. Então, ok, formou a conta, a conta foi encontrada, informou a senha, a senha é válida, então agora vai consultar o saldo. Consulta o saldo aí dessa conta e apresenta ele e encerra-se aí esse programa. Então, Manuza, se você fosse programar isso aqui, é tudo que você teria que fazer, imaginando, sei lá, um dos métodos de alguma classe específica que vocês queriam na Java, então você teria tudo isso aqui dentro lá do método emitir saldo, por exemplo, que estaria presente em uma classe conta bancária, então você teria lá que recebeu o número da conta, então você teria um comando para fazer a releitura desse valor, em seguida, iria utilizar esse valor para fazer uma consulta no banco de dados e aí você iria ter um retorno, se essa conta foi encontrada lá no banco de dados ou se ela não foi encontrada, se ela não foi encontrada, encerra essa execução desse método, se ela foi, você agora vai solicitar a senha do usuário, então você vai ter lá mais um comando para receber a senha do usuário e armazená-lo em outra variável, em seguida, compara-se se a senha recebida é igual a 100 que está armazenada na conta que você encontrou lá no banco de dados, faz essa comparação, se as senhas forem válidas, se a senha formada for diferente da senha armazenada nessa conta que você buscou lá no banco de dados, nesse objeto, encerra o algoritmo, se ela for válida, você agora consulta o saldo, então você já vai ter que fazer uma consulta lá no banco de dados, procura lá na tupla onde essa conta está armazenada, pega lá no campo específico do saldo, o valor que está armazenado lá e retorna aí para o seu programa, apresenta para o usuário, sei lá, com algum printf, alguma coisa aí na tela, encerra esse programinha. Então, olha só, com essa visão aqui do nosso diagrama de atividades, eu e vocês já fomos capazes de entender como o nosso algoritmo seria executado, como as coisas aí se relacionariam a nível de código. Beleza? Ok? Beleza! Olha só, vamos analisar mais uma outra funcionalidade, essa aqui está pequenininha, então eu espero que vocês façam um pouquinho mais fofo para poder enxergar, certo? Então, sobre a emissão de saldo, tranquilo, vamos ver uma outra aqui para vocês verem também como é bem simples, não tem nenhuma dificuldade, é algo tão particular da programação que se torna bem tranquilo de se compreender, certo? Então, olha só, o processo de emissão de extrato, o que nós teríamos? Iniciamos a nossa modelagem por aqui, e aí ela tem exatamente os mesmos passos iniciais do diagrama anterior, recebe o número da conta e armazena uma variável, consulta a conta lá no banco de dados, verifica se a conta é válida ou inválida, se for inválida, encerra, se for válida, prossegue, recebe a senha, armazena uma variável, valida a senha, compara se elas são iguais, a senha da conta e a ser informada pelo usuário, se tiver um match aí, se as duas condizerem, então, prossegue aqui com o fluxo, se não, você dá por encerrado, e aí, olha só, agora vê o diferencial do que foi apresentado anteriormente, queremos emitir o extrato, beleza, se você quer emitir o extrato de uma conta, então, é necessário que o usuário informe o período de extrato que ele quer, na verdade, o período em que ele quer o extrato da sua conta, o dia, o período inicial, a data inicial e a data final, para que o software possa ver todas as transações financeiras relacionadas à conta dentro desse período especificado, certo? Então, aqui em solicitar períodos, vai ser apresentada uma mensagem para o usuário, por favor, informe o período em que você quer apresentar, quer calcular o extrato da sua conta, beleza, e aí você recebe esses períodos, então, você informa lá para o usuário que ele tem que formar, tem que repassar um período inicial, um período final, também tem que verificar que o período inicial tem que vir antes do período final, então, não faz sentido, poderia como você ser contrário a isso, e aí você recebe esses períodos, armazene duas variáveis, data inicial e data final, por exemplo, do tipo date, certo? E aí agora, recebeu esses períodos, beleza, olha só, ah, está até aqui a comparação, tinha até esquecido, o autor até colocou a comparação aqui, olha só que interessante, então, se os períodos forem válidos, o usuário, sei lá, colocou que o período inicial vem depois do período final, que não faz o menor sentido, ou colocou um período que é bem antes, um intervalo de período, na verdade, que é bem antes da criação da conta, se bem que tudo isso, você por conta própria na programação, já evita que ocorra, você já dá um intervalo específico para o usuário, para evitar que ele pegue intervalos anteriores à criação da conta, e aí você já tem toda uma lógica para validar o intervalo inicial, o intervalo final, enfim, mas só aqui a título de conhecimento, o usuário, o autor, na verdade, dessa modelagem, considerou esse ponto aí, que os períodos podem ser inválidos, mediante N possibilidades, e aí se isso ocorreu, então o usuário, o usuário não, então o programa encerra a sua execução, na verdade, o método encerra a sua execução, certo, se forem inválidos, se forem inválidos os períodos, então prossegue com isso aqui, olha só, próxima etapa aí do meu programa é selecionar o movimento do período, então a nível de código, isso vai ter que ser feito, e aí olha só que agora nós temos aqui alguma coisa específica, que é esse retângulo aqui, também com as pontas arredondadas, com nome movimento e dois pontos, isso aqui, pessoal, é uma instância de algum objeto aí da classe movimento, então eu estou só enfatizando que eu vou considerar, que eu vou consultar, que eu vou instanciar essa classe movimento, para que eu possa obter os movimentos em específico, os movimentos financeiros que estão dentro desse intervalo específico, a gente sabe, conforme toda a modelagem que vemos fazendo aqui ao longo da nossa disciplina, que temos essa classe movimento, que está relacionada com a classe conta, e aí a cada novo movimento financeiro realizado, você cria uma nova instância da classe movimento, então esse aqui é o que está se referenciando, beleza? Então estou agora consultando esses objetos que foram instanciados para representar movimentações financeiras na minha conta, certo? Então nessa etapa aqui de selecionar movimentos do período, é exatamente isso que está ocorrendo, certo? Então seleciona todos esses movimentos do período. Ok, olha só, temos aqui uma decisão, e temos duas possibilidades, não há movimentos no período, ou seja, não foi encontrado nenhum movimento financeiro atrelado a essa conta, se não foi encontrado, encerra aí esse método. se encontrou movimentos financeiros dentro desse período, opa, olha só, então vamos posicionar o primeiro movimento financeiro, então a gente vai organizando tudo isso no fluxo lógico, no sentido do primeiro movimento em relação à data, ficar no início aí dessa nossa listagem, o último, no final, para que a gente possa apresentar tudo aí para o usuário de uma maneira compreensível, de forma que ele possa ver os movimentos financeiros mais antigos, e à medida que for descendo pela leitura, possa ver os movimentos financeiros mais atuais, certo? Então é isso aqui o que a gente está fazendo, mas nada mais é do que você organizar essa sua estrutura de dados, e aí em seguida você só vai apresentar o movimento, e aí fica nesse fluxo de apresentar movimento, posicionar o próximo, fazer tudo isso de forma que você tenha esses dados organizados, conceitos aí, da disciplina de estrutura de dados, que vocês viram várias formas de organizar isso, lista, filha, fila, enfim, da maneira que for mais adequado, ao meu entendimento, a lista aí já está aí de bom tamanho, e aí você aplica alguma lógica para organizar esses dados e poder apresentá-los aí para o usuário, até retornar a lista para algum outro método, não sei como vocês imaginam isso a nível de programação, mas só a questão é que você tem que retornar esses dados organizados com a sequência lógica, considerando as datas mais antigas, os movimentos financeiros de datas mais antigas primeiro, os movimentos mais atuais por último, e aí retorna essa listagem, retorna essa estrutura de dados organizada e pronto, fica aí a cargo da ou das próximas lógicas que você incorporou aí na sua programação, beleza? Então está aqui, pessoal, o nosso diagrama de atividades, agora esboçando a emissão de um extrato, certo? E eu enfatizo que se alguém tiver alguma dúvida, é só falar aí no chat que eu paro aqui a discussão e retiro a sua dúvida e explico novamente esse conceito, beleza? Ok, terceiro exemplo aqui que eu vos trago é o fato de se realizar um depósito, discutimos também ao longo das nossas aulas sobre toda a lógica por trás disso, agora imaginando a nível de código, como tudo isso se figuraria? Olha só, inicio a minha modelagem por aqui, por esse pontinho preto, e aí eu tenho receber o número da conta que a gente já viu, consultar a conta que a gente já viu, validar se a conta é válida, inválida, que é exatamente isso aqui que a gente já viu, a diferença vem agora aqui abaixo, opa, quero realizar um depósito, massa, consultei minha conta, minha conta é válida, o que que eu faço? Então se eu vou fazer um depósito, vou depositar valor na minha conta, então o meu programa agora vai receber esse valor, usuário, imaginando um caixa eletrônico, insere lá as notas aí no caixa, ou coloca um envelope, informa quanto foi aí acrescentado lá naquele envelope, enfim, da maneira que for mais confortável aí para o usuário, o usuário tem essas duas possibilidades, mas imaginando que ele já está com dinheiro em espécie, já acrescentado lá no caixa para ser depositado aí na sua conta, o que que ocorre? Então o meu software vai receber esse valor e vai somar esse valor ao saldo, então ele vai fazer a leitura, a contagem do valor aí que foi depositado pelo usuário, Opa, a Lanusa aí depositou 2 mil reais na conta dela, então ela foi lá no caixa, está lá com um bolo de notas de 100 enorme e aí vai depositar 2 mil reais lá na conta dela, então ela interage lá com o caixa eletrônico, coloca lá no espaço destinado ao dinheiro esses 2 mil reais, o próprio caixa eletrônico já contabiliza, vê que ela informou, informou, vê que ela depositou aí 2 mil reais, vai aparecer lá na telinha que foi informada e 2 mil reais, foi depositado 2 mil reais e aí pronto, o programa agora vai somar esse valor ao saldo, então o saldo lá da Lanusa é de 1 milhão de reais, agora vai ter 1 milhão e 2 mil reais, porque a Lanusa acrescentou mais de 2 mil reais porque ela é nada fraca, e aí olha só que interessante, quando eu vou somar esse valor ao saldo, eu tenho que agora repassar esse novo valor ou eu tenho que acessar as informações agora e uma conta comum, a conta relacionada a Lanusa, porque agora eu tenho que fazer alteração lá no atributo saldo dessa conta, então vou ter que instanciar uma nova conta comum, a conta aí da Lanusa e vou ter que fazer o acréscimo dessa conta, vou ter que chamar lá o método sete, sete, saldo, e aí eu passo, na verdade o programa passa, não é o programa não, nível de código, eu já que a gente está imaginando que somos os programadores, então eu faria dessa forma, chamaria lá o método sete saldo, repassaria que agora vai ser acrescentado mais dois mil reais ao saldo da conta, e aí pronto, e aí para fazer isso eu tive que instanciar uma conta comum, a conta da Lanusa, no caso um objeto que representasse a conta da Lanusa, para que eu tivesse acesso a essas informações que estão aí armazenadas na conta da Lanusa e pudesse fazer essa alteração no seu saldo, beleza? Ok, após eu, programador, ter feito ter somado esse valor depositado ao saldo da conta específico, eu vou agora registrar o movimento, que afinal se eu não registrar o movimento, isso não vai ficar registrado lá na base de dados, isso pode ser um perigo gigantesco, porque se não tivesse registro de movimento financeiro, o banco aí pode sofrer várias sanções jurídicas, porque isso é algo capaz aí de trazer um problema gigantesco, o cliente pode se sentir lesado de alguma forma, enfim, então agora eu tenho que registrar o movimento, para registrar o movimento vou ter que instanciar um objeto aí da classe movimento e preencher os seus campos com essa movimentação financeira que foi feita, então sei lá, instanciou o objeto da classe movimento e agora vai setar os seus atributos, então sete data do movimento e aí agora esse atributo desse objeto vai ter lá a data em que esse movimento foi realizado, sete time para representar a hora em que foi realizado, sete tipos de movimento ou movimento type e aí eu vou lá agora dizer que foi feito a movimentação, na verdade foi feito um depósito, posso colocar o valor, sete, então sete valor e aí coloco o valor que foi depositado, enfim, beleza? Então nada mais é do que instanciar um objeto da classe movimento e preencher os seus atributos e garantir que ele esteja aí casado, esteja relacionado a essa movimentação financeira que foi feita dentro dessa conta, beleza? E essa conta comum aqui vai ter lá uma lista de... uma lista de movimentos e aí eu acrescento agora na última posição dessa lista essa movimentação financeira que foi feita, imaginando a nível de código como a minha pessoa faria, não sei se vocês fariam de formas diferentes, mas só imaginando eu faria dessa forma. Então, estancei esse objeto da classe conta comum para poder acessar o campo, laçá-lo, claro, esse objeto não foi estanciado do nada, ele tem que ser exatamente o objeto, a estância do objeto que representa os dados financeiros da Lanusa para que eu possa fazer a alteração correta, beleza? E estancei esse objeto, quando eu finalizar aqui a execução de todo esse método, vou registrar o movimento, estancei um objeto da classe movimento, preenche os seus campos, adicione esse objeto no final da lista, aí que a minha classe conta comum teria para registrar todos os seus movimentos financeiros, beleza? Ok, feito isso, então agora sim eu posso dar por encerrada essa minha execução. Então, já finalizo todo esse método aí que eu acabei criando, o método aqui de realizar depósito. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, vejam só que interessante tudo que está sendo discutido aqui diz um forte, perdão, diz um forte respeito aos aspectos correlatos aí à programação. Então, se eu pedir isso para vocês programarem isso, seria basicamente essa lógica que eu, que eu estou orientando que vocês sigam. Claro, podemos fazer isso de uma maneira diferente? Pode. No universo da programação, cada pessoa pensa de uma forma diferente, essa é a forma que o autor pensou, essa é a forma que eu também pensaria, não sei se é a forma que o Claudio ou que a Anusa aí pensam, mas o que é interessante é que você tem infinitas formas de se chegar ao mesmo resultado. Então, dá para fazer isso aqui de forma diferente para quem for criativo ao ponto, se tenha vontade. Isso aqui é só uma sugestão só para que a gente possa discutir sobre esses assuntos. Beleza? Último diagrama de atividades aqui da nossa aula, realizar o saque. Também temos essa possibilidade. Então, a Anusa foi lá quando viu que na conta dela tem um milhão e dois mil reais, ela agora quer comprar, deixa eu imaginar aqui, a Anusa aí quer comprar uma lancha, não é nada fraca, o verão está chegando, então ela quer ir lá para a Ternoa Quebrada, por exemplo, e aí ela quer ser a novinha da lancha, porque não tem um velho da lancha, então ela agora quer ser a novinha da lancha, certo? e aí ela tem um milhão e dois mil reais na conta. Não sei quanto é uma lancha, mas sei lá, deduzindo aqui fosse cem mil reais, acho que até é muito caro, a Anusa quer ser a novinha da lancha aí no verão, então a Anusa agora quer sacar mil reais, mil reais, quer sacar cem mil reais para poder comprar aí a sua lancha e aproveitar no verão que está próximo daqui, certo? A gente já está aí em outubro, em janeiro, o verão chega, então a Anusa quer ser a novinha da lancha, quer chamar a atenção, quer passear lá de lancha em Ternoa Quebrada, então ela quer comprar a sua lancha. Então a Anusa vai lá no caixa do... no caixa eletrônico da caixa, certo? E aí o que ela vai fazer? Então mais uma vez as mesmas etapas, o programa vai receber o número da conta, vai consultar essa conta, vai ali e dar conta, se for inválida encerra, se for válida, prossegue, recebe a senha, valida, se a senha for inválida, encerra o método, se for válida, prossegue. Opa! Então isso aqui agora é um novo para a gente, olha só, olha só, então a nível de código, a Anusa quer sacar 100 mil reais, ok, eu tenho que receber esse valor, eu tenho que saber quanto a Anusa quer sacar, então a Anusa lá no caixa, interagindo com o software que eu criei, vai lá digitar que quer sacar 100 mil reais, eu não sei nem se é possível sacar todo esse dia dinheiro no caixa eletrônico, acho que você tem que fazer esse saque com algum funcionário lá na loja, não sei como é isso, ou diretamente com o gerente, não sei, mas eu também acho que não, acho que você não tem como sacar todo esse dinheiro, até que se você fosse sacar todo esse dinheiro, você teria que estar com a bolsa para sacar todo esse montante, ah, mil reais no máximo, vixe, que legal, não sabia, mil reais no máximo, caramba, então interessante, então, mas aqui só deduzindo uma coisa bem trivial só para a gente não perder o fio da unhada, então a Anusa quer sacar esse valor, 100 mil reais, certo? A Anusa quer sacar lá 100 mil reais, imaginando que isso é possível, então ela vai lá sacar 100 mil reais, então o meu programa vai ter que receber esse valor, então eu como programador sei que preciso de uma variável para receber o valor aí do saque que a Anusa quer fazer, receber esse valor, massa, o que eu faço em seguida? Olha só, aqui eu acrescentaria outras coisas, eu acrescentaria uma verificação para verificar se o saldo, se o saldo, se o valor que a Anusa quer sacar é igual ou inferior ao valor que está lá no saldo da conta dela, ela não pode sacar mais do que ela tem, ao menos que ela seja uma cliente especial, provavelmente seria um milhão e dois mil reais da conta, não é para qualquer um, mas aí ao menos que ela seja uma cliente especial que pode sacar muito além do que ela possui, certo? Então, eu acrescentaria aqui essa verificação, colocar no Lusano para verificar se a conta possui esse saldo ou não. Beleza? O autor não colocou, mas a gente pode imaginar que aqui teríamos. Então, depois de ter validado esse valor, opa, o valor que a Anusa quer sacar, 100 mil reais, é igual, inferior ao valor que ela tem na conta, ela tem um milhão e dois mil reais, então ela tem a possibilidade de sacar esse valor. Ela só não poderia sacar um milhão e três mil reais, por exemplo, ela não teria essa possibilidade porque na conta dela não tem todo esse dinheiro, certo? Ok? Então, após a Anusa ter informado que quer sacar 100 mil reais, ela vai diminuir, na verdade, ela não, eu como programador agora tenho que diminuir o valor do saldo. Então, o que eu vou fazer? Eu agora vou estancenar um objeto da classe de conta comum, vou acessar o seu campo saldo e aí lá no saldo vou chamar o método set saldo e agora eu vou diminuir esse valor e agora eu vou diminuir esse valor porque eu quero fazer o saldo, o saque, estou com o saldo na cabeça, quero fazer o saque aí de 100 mil reais, então a Anusa tem lá um milhão e dois mil reais, vai sacar 100 mil reais, então ela vai ficar aí com o montante restante, vai ficar lá com 992 mil reais da conta, o que ainda não é pouco, é muita coisa, enfim, não, 902 mil reais, 902 mil reais, perdão, eu estava imaginando aqui 10 mil, 902 mil reais que ainda é muita coisa, ainda é muita coisa, quem me dera ter esse saldo todo aí na minha conta bancária, então eu sei que como programador agora eu tenho que fazer essa diferença, então você sai o atributo saldo da conta que eu estancei, claro, a conta referência na conta da Anusa, faço a diminuição desse valor, consigo para a próxima etapa que vai consistir em registrar o movimento, então eu estanceio mais uma vez um objeto da classe movimento, configuro todos os seus campos, seto todos os seus atributos, e aí após ter feito isso, eu agora vou adicionar esse novo movimento financeiro que eu fiz lá na lista aí de movimentações financeiras da minha conta bancária, então no último elemento aí da minha lista, vai estar lá constando essa movimentação financeira que foi feita, vai estar lá que no dia tal, na hora tal, a Lanusa fez uma movimentação financeira tal com o saque com o valor de 100 mil reais, pronto, então vai estar lá registrado tudo isso, e aí quando a Lanusa for verificar o extrato dela, ele vai verificar que foi feito aí o saque de todo esse valor, beleza? beleza? Ok, e aí eu dou por encerrado este meu método aqui de realizar saque, pronto, mais uma vez, discutir tudo isso aqui com vocês, toda essa lógica, agora com esse viés mais voltado para a programação, beleza? E aí pessoal, diante de tudo isso, vocês podem estar até se perguntando aí do outro lado da telinha, nossa professor, mas isso é tão parecido com o que a gente já discutiu nas aulas anteriores, de fato, só que isso, ter essa outra visão, por mais que ela venha a ser redundante em certos momentos, é interessante porque você agora já tem aí um aparato documental para os dévis, você já pode direcionar para eles o diagrama de atividades, e aí se eles tiverem alguma dúvida relacionada a alguma etapa específica, você já pega um dos outros diagramas anteriores que foram utilizados na elaboração deste diagrama de atividades, então notem que à medida que nós vamos nos aprofundando, a gente vai partindo de algo mais a nível de cliente, mais a nível de usuário, algo mais geral, e nos aprofundando em coisas mais voltadas à implementação, como é o caso aqui do nosso diagrama de atividades, vejam só, que nesta aula eu já discuti com vocês aspectos mais correlatos aí à programação, a gente até já imaginou como seria programado tudo isso aqui por trás, claro que os próximos que vocês verão aí posteriormente, também enfatizarão essa mesma temática, de você se aprofundar um pouco mais aí a nível de algoritmo, a nível de código, beleza? Ok? Então pessoal, era isso aí que eu tinha preparado aqui para a aula de hoje, discutimos sobre o nosso diagrama de atividades e vimos todos os elementos relacionados a esse modelo, tal qual as suas atividades, os seus nós, nós de ação, nós inicial, nós final, nós de decisão e o seu fluxo de controle. E aí finalizamos toda essa discussão discutindo mais uma vez aí sobre o nosso banco, mostrando um outro viés agora mais voltado para o algoritmo sobre as funcionalidades que a gente vem tanto discutindo ainda no decorrer das nossas aulas, beleza? Ok? Está aqui a referência, quem quiser dar a consulta mais aprofundada, vê o que esse diagrama de atividades tem mais incorporado assim, está aqui o capítulo e as páginas para quem quiser dar uma lida. Certo? Então é isso pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser se manifestar aí agora, sinta-se à vontade, beleza? Se alguém não tiver ficado claro, se não, se todo mundo aqui está compreendendo, estão todos aí liberados. Beleza? Ok, então alguém tem alguma dúvida, algo aí que não tenha ficado claro, é a Lanusa Rica, a Lanusa aí que vai patrocinar nós todos, não vejo a hora de chegar o verão para passear aí na loja da Lanusa. Beleza? Ok pessoal, então acho que vocês não têm dúvidas, acho que ficou claro aqui para todos, então é isso que eu tinha aqui preparado para hoje, beleza? Então agradeço aí a atenção de vocês, obrigado aí pela participação, fico feliz quando fala aqui comigo, interage com a minha pessoa e a gente se vê na nossa próxima aula, certo? Um abraço aí para vocês, valeu, até mais. Fui, tchau, tchau. E aí Tchau,